Vitor Miranda já ganhou um ganho incrível. Você esperava que a luta seja tão difícil para ele começar tão ruim? Eu esperava uma luta difícil porque eu vi alguns vídeos dele. Ele começou a lutar forte, com bons pincos e pincos. Então, a minha equipe e eu decidimos ir fácil, a parte da torre. Mas o que aconteceu foi que ele me levou e eu tive que sobreviver até encontrar o momento certo para chegar. E depois, quando eu me levou, eu ouvi uma alerta de 10 segundos. E depois, eu fui para a cura, eu não pensei sobre isso. Eu não pensei sobre ele na primeira torre. Mas eu treinei muito e eu sobrevivei a primeira parte da torre. E depois, eu fui para a cura e eu ouvi uma alerta. Então, tudo foi natural porque eu treinei muitas repetições. E, por Deus, eu ganhei. Você é um treinador de alto nível. Você esperava que ele te levou para evitar um treinador de treinador com você? Sim, eu pensei sobre isso. Mas eu pensei que ele ia treinar mais tarde, não no começo da torre. Ele estava forte e rápido. Mas depois, ele começou a ficar cansado. E eu fiz o meu trabalho. Quando você lançou aquele treinador, você disse, ok, eu vou terminar esse treinador. Ou você esperava que ele vá sobreviver? Desde que você sabia que era apenas alguns segundos. Não, eu vi ele perguntar para terminar o treinador. Porque quando eu conectei, eu o senti muito tranquilo. E o meu trabalho acabou de terminar o treinador com muitos pontos. E depois, eu não me dava tempo para recuperar. E você fez o último treinador como um treinador. E agora você fez o treinador como um treinador. Você não foi um treinador antes do Ultimate Fighter. Mas esse foi o melhor treinador para você. E você planeja ficar no treinador antes do UFC? O que você vai fazer depois? Não, definitivamente. Esse é o meu treinador certo. E eu fiquei um pouco preocupado por isso. Porque eu nunca fiz esse treinador antes. Mas eu fiz um treinador de treinador longa preparação, campamento. Um monte de treinador. Doctores, exames, tudo. Dieta. Eu fiz o melhor treinador. Então, esse é o meu treinador certo. E eu me sinto muito bem, mais rápido, mais forte, mais forte. Então, esse é o treinador perfeito para mim. É uma ótima semana para o Team Nogueira com a sua vitória. Rosimar Palhares da WSOF. E o Seymour Mouraiz também. O que você espera de 2015 para você e para o seu campo? Eu espero que tenha um bom ano para nós. Porque o Team Nogueira está ficando maior, está ficando mais forte. Todos os treinadores têm um objetivo. Então, nós estamos melhorando em todos os aspectos. Nós temos treinadores, nós temos wrestlers, nós temos grapplers. Então, nós temos uma ótima equipe. E em 2015, nós vamos ganhar muito. Obrigado. 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 Obrigado.